Oi bonitas e bonitos, gatoras e gatões, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui responder uma tag, que é a tag chamada O que você faria? Eu confesso que eu nem li, eu nem li as perguntas A leitora que me mandou essa tag, leitora do YouTube Eu vim aqui responder pra vocês, tá bom? Vamos lá, vem comigo A tag é a composta de sete perguntas, tá gente? A primeira pergunta é O que você faria se fosse do sexo oposto? Acho que o que eu faria se eu fosse do sexo oposto, eu acho que eu iria começar a andar sem camisa Porque toda mulher, se fosse homem por um dia, ia querer fazer steampan, ia querer andar sem camisa A segunda pergunta é O que você faria se ganhasse na loteria? Bom, depois do infarto que eu ia ter, né gente? Infarto, só vou lavar a loteria, partou, foi ao hospital, saiu do hospital, tudo bem? Tô bem, ganhei meu, ganhei, nossa que incrível Bom, depois disso, a primeira coisa que eu faria era abrir um santuário pra animais Eu ia resgatar o máximo de animais que eu conseguisse pra levar pra esse santuário O que é tipo de animal? Tudo que é tipo de animal que sofre, que sofre maus-trato, eu ia pegar e ia levar pro meu santuário Era a primeira coisa que eu com certeza ia fazer na minha vida, mas sem dúvida nenhuma Três, o que você faria se soubesse que sua melhor amiga ficou com o seu namorado? Parou Gente Primeiro que ela não iria ser mais minha melhor amiga, porque ela foi meu namorado E o meu namorado não iria ser mais meu namorado, porque ficou com a minha ex-melhor amiga Então os dois iriam ser meus dois eles, certo? Quarta pergunta O que você faria se pudesse voltar no tempo? Meu Deus, essa pergunta vai me deixar em saia justa aqui Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tentado fazer um intercâmbio com a idade que eu ainda poderia, que eu tinha na época Eu iria com certeza estudar mais quando eu estava no ensino médio Se eu pudesse voltar atrás, não que eu não faria a faculdade que eu fiz, que foi química Mas talvez eu faria uma, terminasse química e faria uma pós-graduação Já entrasse nisso, ao invés de ter feito engenharia Sim gente, eu não teria feito engenharia Se eu pudesse voltar atrás, eu economizava muito dinheiro Também se eu pudesse voltar atrás, eu talvez não teria ido morar junto antes de casar Essa é uma das coisas que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria Se eu pudesse voltar, eu não faria nada disso E também talvez ter magoado algumas pessoas Que talvez não mereciam E por imaturidade minha eu magoei Enfim, sabe? Isso desde quando vira adolescente, rebelde, sabe? Porque eu acho que é natural de todo mundo, magoar é ser magoado, né? Então, talvez é isso que eu não faria, né? Bastante coisa, hein? Cinco O que você faria se tivesse apenas 24 horas de vida? Ah, se eu tivesse 24 horas de vida, primeiro que eu ia pegar meu pai Que é o amorzinho da minha vida Eu ia pegar meu pai, minhas gatas, meus gatinhos E eu iria ficar as 24 horas com eles Só isso que eu ia fazer Comer tudo que eu fazia Como se não houvesse amanhã, né? Então, iria vir mesmo amanhã, né? Eu ia comer tudo Ai, de tudo, tudo mesmo Eu ia comer muito Cara, como? Como eu ia comer? Eu ligaria, pedir perdão pra todo mundo que eu magoei Se bem que eu já pedi, então tá tudo certo O que você faria se fosse presidente? Ai, gente, com certeza o meu corpo tá imposto Deputado em qualquer coisa Eu ia diminuir o salário de tudo aqueles deputados lá Que eu trabalhei comigo, entendeu? Diminuir o salário deles Aumentar o salário de policial Aumentar o salário de bombeiro Aumentar o salário de quem trabalha na área de saúde E principalmente de quem trabalha na área de educação E uma das primeiras... Depois disso, com certeza Uma das coisas que eu mais faria É investir em educação Porque sem educação Não adianta nada, né? Aí fala a própria história pra você O país tem uma coisa louca de educação Eu não vou nem começar a falar aqui, tá? Senão eu vou ficar triste, vou chorar E daí vai ser difícil, né? E a última pergunta Sétima e última pergunta é O que você faria se pudesse realizar dois desejos E quais seriam? O primeiro seria ganhar na Mega? Não adivinada? Ganhar mesmo, né? Pra poder realizar a vontade da família Número dois Eu só pedi o que fosse Não existisse mais maltrato de animais, sabe? De todo tipo De todo tipo Contrabando de animais Animais presos É lógico Comercialização de animais Eu acho um absurdo Isso não é nem comercialização de animais Que coisa de comprar O cachorro de comparação Que coisa de comprar Eu desejaria que isso fosse proibir E se eu fosse presidente desse país Proibir isso de acontecer Ninguém vai comprar coisa nenhuma Coisa nenhuma Tudo animais Tudo igual Tive que ser adotado Tem que adotar A vida vai a mesma coisa Ninguém vai comprar coisa nenhuma Que não Tá proibido esse negócio De vender animal Tá proibido No meu país Que não vai vender animal mais Ninguém vai comprar Ninguém vai vender animal Não vai vender Se vender vai preso Não vai vender animal Esse negócio de vender Igualdade Ai sem dúvida Eu pedi mais igualdade Porque gente Esse mundo tá Do jeito que tá Porque as pessoas Se acham umas superiores Às outras Então com certeza Eu iria pedir isso Não sei se é possível Não sei se encaixa Dentro dessa pergunta Mas é o que eu iria pedir Sabe Igualdade Igualdade pra todo mundo Igualdade pra gente Igualdade pra animais Sabe Um animal custa 10 mil reais Esse daqui de graça Porque ele tem raça Não Não Igualdade Tudo igual Entendeu Tudo valendo Tudo igual Não tem preço Sem preço Sem preço Esse negócio de preço Eu não gosto De negócio de preço Entendeu Então gente Espero muito Que vocês tenham gostado Da minha resposta Maluca Se gostou Se você concorda Comigo Comenta aqui embaixo Se você acha um absurdo Alguma coisa Que eu falei aqui Comenta aqui embaixo Também Se não vem brigar Comigo Porque ai gente Eu juro que esse momento Topses coisas Topses coisas Então é isso gente Espero que vocês entendam Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ah e não se esquece De clicar em gostei E se inscrever aqui no canal Pra o Thaís aqui ficar feliz Tá bom Tá bom